Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer uma make, uma coisa diferente, nada profissional, porque não é profissional mesmo E aí vou fazer uma maquiagem, algumas coisas que eu tô usando agora, uns produtinhos baratos e tal Que eu tô fazendo e vamos ver o que vai dar Nossa, tô cagada, olha isso Jesus Cristo Olha, cheio de mancha, melasma, tá? Maravilha, um cocô Vamos, vamos, vamos lá, fazer, vou passar a maquiagem logo que tá foda no bagulho Jesus Cristo Então, gente, pra começar, vou passar um Prime Nunca usei Prime, aí eu peguei e fiz todo mundo usando Falei assim, ah, vou comprar um, mas também não comprei muito caro Falei, ah, vou comprar um baratinho esse aqui Pra experimentar, pra ver se, né, vai ser legal e tal, não sei Tive que baixar, tô aqui no banheiro Eu ia fazer no espelho, mas não tava com luz, tá horrível, eu já tô todo cagado assim, ainda Cadê a luz pra dar uma, ó Aí vou passar o Prime e vamos ver aqui, gente, é É, eles falam que vai hidratar a pele e tal, fechar os poros, mas eu senti que isso daqui ele dá uma hidratada na pele Tô com fone de ouvido porque, ai, cansei, meu celular não é bom, então é um saco O volume fica ruim E aí eu tenho que ficar gravando com o celular, segurando o outro E falei, vai com fone mesmo Ó, passa o Prime e tal Se você for comprar um Prime e quiser ir de vestir, compre um da Ruby Rose, já vi que é muito bom Ai, sim, pelo amor de Deus Para Nossa, meu Deus, tá patozinho aqui, ó Destrui tudo Passa o Prime E é isso Pera aí Ó, tô quase batendo na pia aqui Porque Ai, meu saco Comprei um tripé, baratinho E dá pra não enganar nenhum E tá sem Solução e tal Então, voltando, passei o Prime Aí você passa quando tinha que se achar necessário Aí agora eu tô usando a base aqui, ó Da Ruby Rose, a L15 E eu fui, encontrei ela assim, tipo Tem que deixar de sacoalhar Errando um monte Porque, tipo, eu tenho uma raiva quando eu vou em algum lugar Comprar base, comprar as coisas E as pessoas Você pergunta Ai, eu preciso de ajuda e tal Porque Eu queria uma base do meu tom, tal, tal, tal E a pessoa vai lá Ai, essa daqui eu sou o tom Ai, sabe, meu tom, ai, que bom Chegar na casa parece um fantasma Eu acho que eles têm que investir mais em pessoas Que, sabe, entendam um pouco de De base Porque não dá Essas meninas Chega nelas A maioria Você chega e pergunta Ai, eu queria saber o tom da minha base E tal Você sai de lá com Uma base que não tem nada a ver Também não sei se é a luz de De lá Que é um cocô Que é muito claro E depois chega na sua cara E sempre Toda vez Se eu pedir ajuda Pode saber se ela é errada Ai, eu não gosto de passar a base no rosto inteiro Só Só Algum lugar só Porque eu tinha mania, gente Eu tinha mania De sair Passar a saudade Eu não passava Não fazia contorno Base e pó Princesa Estava Nossa Sei não Achava que estava um arraso Quando eu ia tirar foto Eu via que estava Só por Deus Ai, o que eu fiz? Comecei a entender Por que que eu não estava Eu não gostava Eu passava base no rosto inteiro Pó E não fazia contorno Então eu ficava com aquela cara Uma cor só Porque eu não era horrível E eu não estou gostando De ficar aqui embaixo Agora Porque Ficou Ai, meu Deus Vamos mudar de lugar agora Nossa Minha base vai secar já Ai, pega essa espondinha aqui Eu omedeci ela E vamos lá Gente, eu não estou achando nada Eu criei E ai vocês vão dando batidinha E essa base Ela seca muito rápido Ela bate Ai, dá pancada mesmo Nossa E com a espondinha úmida Gente, está úmida Escuridão Com a espondinha úmida Parece que ela dá uma assentada A espondinha úmida E vai batendo Deixa eu só dar uma olhada no espelho E vai batendo Então Ó Eu acho que ela Corri de pé Mas eu dei uma diferença Tá vendo? Ó, o melasma continua aqui Nervoso Gente, melasma é um saco Melasma é complicado Essa mancha eu adquiri ela Porque eu andava muito no sol E eu não passava protetor Não é que eu usava Não tinha condições Não é que eu estou amacado Na época Eu não usava Eu ia trabalhar Eu morava numa cidade do interior E era Não andava de ônibus Era Vai trabalhar Ia trabalhar a pé E voltava a pé Então Tipo, aquele sol rachando E eu Não sei Nem um tchum Entendeu? Aí vai passando o tempo Aí você vê A consequência Vou passar mais um pouquinho Ai, Senhor Me ajuda Ó, então Aí onde tem o melasma Eu passei mais um pouquinho Ó Vou dar uma carregada Dá uma carregada Onde você tem aí As espinhas A parte que você Mais quer que Suma Que é um saco Então, gente O melasma é um saco Porque Você Toma Nem precisa tomar sol Você ficou no calor Tô no calor aqui Tava sentado Tudo protegido Tomei sol No ponto do dedo Da mão Não sei Aqui virou Usou Simplesmente Eu viro usou É um saco E Pelo que eu pesquisei E tal, tal, tal Não tem cura Só tem tratamento E eu não tô tendo tempo, né Não tenho tempo pra Fazer esse tratamento Tá Então a gente faz o tratamento Com o quê? Com base Quilos e litros De base Pó Corretivo E tudo Eu não tô Não uso aquele corretivo Aqui Assim, sabe Não tô usando Não passo Não tenho muito costume De passar Não esqueça Do pescoço, tá Quando for Sair, tal É que eu Não vou sair Tô fazendo Pra fazer Um Né Pra usar Cuidado Aí sempre A gente vai pro pescoço Tô com mais Do túde Sei lá Pronto Passei Ai Deixa eu ver Aí agora Eu vou fazer o quê? Depois que eu passei A base Eu faço A sobrancelha Vou fazer a sobrancelha Aí eu uso Essa sombrinha aqui Da Routes É Cor MA02 Vamos ver assim Esse aqui, ó É Acho que não vai focar Esse celular Ele é maravilhoso Ele não foca É um marrom É um marrom É uma sombrinha Esse pincel da Macrylan Aqui, tá Pincel chanfrado Esse pincel aqui Da Macrylan A pontinha assim Ah Opa Errei Aí o que que eu faço? Venho com Aqui, ó Eu vou fazer Na sombrancelha Vou olhar no espelho Porque não dá pra fazer E eu venho aqui, ó Ó Da metade Não venho na frente Antes eu fazia isso, tá? Antes eu vinha Fazer aquele Babado forte E também Se você achar que tá bonito Você que tem que achar Não os outros Porém Aqui, ó Eu mudei Agora eu vou da metade Da sobrancelha Preenchendo pra cá E assim, ó Ó Aqui, aqui, aqui Olha E a minha sobrancelha Ela é fina assim Por quê? Eu tirava Eu tirei sempre Eu tirei a minha sobrancelha Eu tirava E quando eu vi Que, né Tipo, ai Agora a moda É sobrancelha grossa E fui tentar Deixar ela Crescer de novo Ela cresceu Toda falhada Então Não acho que ela Não nasce mais grossa Igual era Pelo meu erro E aí Vou preencher Então agora Vou fazer uma Micro pigmentação Mas vamos ver O pó E aí eu tiro Uma diquinha Pra quem tem Fuma serafina E quer preencher Eu acho que pra mim Funciona Você tira aqui, ó Tira embaixo E tal, beleza Esses pelinhos de cima Você não tira Eu não tiro Tipo Um pouco Só sonho Espelinho aqui Aí você deixa Espelinho aqui Sabe Parece pernudinha Aí você preenche E ajuda pra caramba Pode olhar Nessa aqui, ó Eu tiro aqui Aí você vai tirar melhor Né, tá Aí aqui Não dá pra ver Aqui em cima Tem uns pelinhos Assim, ó Aí você deixa E daí você Vai Olha a diferença já Não, mas eu vou ter Que tirar esse celular Pra vocês verem É que aonde tá Esse celular, gente Não Não tem luz Então E esse tripé É uma bosta Que eu comprei Vou ter que comprar outro Porque, tipo Parece que o sol aqui Só quer bater Onde não dá Pra mim cor Então Olha a diferença Ó Tá vendo Aí os pelinhos Que eu falei É esses Assim, ó Pernudinha Ah, dá pra ver Muito bem Ó Aí você vai preencher Aí já vai dar Uma diferença Vou fazer aqui E sempre mostro Desse lado Pra vocês Preenchi Que a sombra Aí bem aqui, ó Eu não fiz nada Entendeu Por que que eu não fiz nada Porque antes eu marcava Fazer pá Nike Nervoso Mas era a época Que eu gostava Então Eu achava legal Agora eu deixo mais assim Entendeu Aí eu vou esfumar Nossa Não sei se eu vou conseguir Aí você vem Esfumando Pra frente Aqui Mas bem leve Só pra dar um Deixa eu ver Não ficar tão assim Voltando O que que eu faço? Eu pego um lápis Existe Lápis Da Faber-Castell Esse aqui Tá acabando Já É o 6B Da Faber-Castell Aí o que que eu vou fazer Com o lápis Aí eu vou desenhar A sobrancelha Vou pegar Da metade Aqui Esse lápis É maravilhoso Pra vocês terem noção E eu vou Deixar ela mais escura Do meio Pro final Até aqui A parte de baixo Que você faz Ó Entendeu Ó E tcham Pronto Aí aqui também Você vai fazer Aqui embaixo Só embaixo E do meio Aqui ó Aí você vai desenhar E esse lápis Eu acho Ele babado É baratinho Da Faber-Castell 6B Aí onde não ficou Muito bom Se ele dá um tcham Aqui dá Só um Comecinho Ótimo Sobrancelha Pronta Vamos Toda a saga De vira e desvira Olha Ó Bom Ficou babado Né Cadê aquela sobrancelha Que já era Acabou Não tem mais sobrancelha feia não Ponto O que que a gente vai fazer agora Né Lavar tudo Embora Então Agora Gente Eu vou Sei lá né Já era pra não ter selado Eu esqueci Com pó A base Tô usando esse pó Aqui ó De banana Maravilhoso Maravilhoso Por quê Eu tinha uma saga Com pó Translúcido Gente É horrível Pra minha pele Era horrível Horrível Eu ia Eu passava A hora que eu ia tirar foto Era o Nossa Gritava Tipo Nossa Isso aqui ó Eu saia assim na foto Ó Assim Gritando Tudo Um branco Um branco Que eu falava Gente O que que tá acontecendo Aí todo mundo fala bem O da Translúcido Não dá Aí agora eu tô usando Esse pó de banana E vou passar No meu rosto Todo No meu rosto Todo é Não sei Acho que é Tô Vamos ver Aí tô usando esse pincel Aqui ó De contorno É Não tem muito pincel não Tá Vou olhar no espelho Porque senão eu vou fazer cagar Aí eu vou passando Aqui ó Ai não selo tudo não Passo mais assim No nariz Aqui Papá Pontinho aqui Papapá Aí pega aqui ó Nessa região aqui Aí vou lá pegar um pouquinho Vamos carregar Aqui no amarelo Aí você carrega Tá Pode carregar Passo aqui embaixo Dá um Aqui Eu gosto mais aqui ó Tá Nessa parte aqui Assim Eu A zona T Tá A zona T É onde eu passo mais Narizinho Aí ele puxa pro olho Já desce pra bochecha E esse pó é mara 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 Você quer mais Assim Moreno Tal E Não tá dando certo Com o pó translúcido Você pega E agora começa a usar o de banana Que com certeza eu acho que vai dar certo Se não der também Aconteceu A gente compra um monte de coisa que dá errado Então tem que fazer E o sol está subindo E tá vindo bem agora no meu rosto Agora eu não quero mais Pode ir embora Pode voltar pra onde você tá E agora eu não quero mais E agora eu não quero mais